E aí Pessoal o nosso final de semana começa assim o Lucas ele geralmente tem acordado uma animação incrível principalmente aos sábados quando ele acorda e o Thiago tá em casa aí que animação garantida mas aí agora onde que o papai foi filho isso gente o papai que vai fazer exercício O Thiago foi fazer pilates dele E aí é bem cedinho, tá? Agora são tipo sete e meia da manhã Então a gente fica aqui esperando Ele voltar pra trazer um pão Bem gostosinho, né filho? Ele vai trazer um pão bem fresquinho Pra gente A gente tá combinando aqui Porque daqui a pouquinho, quando o papai chegar E a gente tomar café, a gente vai aonde, filho? A piscina! Conta pra mamãe O que você vai fazer na piscina? Que guia! Como que vai mergulhar na piscina, filho? Você pula na piscina? Como é o pulo, filho? É aqui Uau, filho! Vai ser demais, né? Vai! Enquanto o papai não chega A gente tá aqui assistindo Um vídeo da Flávia Kalina E é o vídeo que ela faz uma piscina Daquelas bolinhas em gel E o Lucas está aqui alucinado Falando que quer o que, filho? Você quer o que? Porque eu tô de mãozinha na piscina Ele quer fazer uma piscina dessa, gente E aí, o que vocês acham? Vocês acham que a gente deve tentar fazer uma piscina dessas? Contem aqui nos comentários pra gente Agora tá quase na hora do Thiago chegar já Então eu vou começar a colocar a mesa do café da mãe Porque na hora que ele chega Já está todo mundo aqui morrendo de fome Inclusive ele que sai de casa sem comer nada Mesinha pronta E foi bem na hora Porque foi só acabar de colocar a mesa E o Thiago chegou com o pão, né, filho? Papai chegou com o pãozinho, né, meu amor? E você já tá tirando tudo, filho O que que é isso, filho? Espera um pouquinho O que é isso? Agora tá eu comer pão? Vamos todos comer pão? Todos! Vocês sabem, né, que o Lucas Ele é o maior fazedor de café da casa Todos os dias vai fazer café Ele quer tá lá fazendo café pra gente No final de semana que o Thiago tá em casa Então é a missão dele fazer o café Ele já acorda querendo fazer café, né, filho? É Quem faz o café mais gostoso? Eu! É verdade! Galera pronta e animada pra ir pra piscina Quem vai dar um mergulho, filho? Eu! Chegar na piscina você bota, tá? Eu quero chegar aqui O amigo, vai Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Vai, senta Eu quero adotar, eu quero adotar o ó Eu quero adotar isso, né, piscina Olha aí, cara, que ele vai cair Nossa, gente, hoje o dia tá muito gostoso Até eu vou cair na piscina hoje Porque nesses dias que a gente tá aqui, né Desde que a gente se mudou A gente vem na piscina E aí o Lucas entra A gente fica só de fora olhando Porque a água tá gelada Mas ele resiste, né Mesmo tremendo de frio ele tá lá dentro A gente não Vai lá, molha o pezinho só Hoje eu vou entrar Porque hoje o dia tá muito quente A água tá bem gostosa, sabe? Não tá aquela água gelada A água tá no grau A farra tá boa hoje, hein, filho? Tá Hoje o sol tá bem quentinho, né? Tá E a água não tá tão gelada Porque todas as vezes que a gente veio A água tava muito gelada A gente quase não conseguia ficar Não pode ficar Você não, né? Não Você passou muito protetor solar Passou muito protetor solar Sim Tá ok Voltamos da piscina Almoçamos Temos aqui dois de preguiça E eu no momento estou Estou nesse estado incrível Que vocês estão vendo Porque eu vou trabalhar daqui a pouco Então eu já arrumei minha bolsa de maquiagem Arrumei todos os produtos que eu vou levar E agora eu tô dando trato na minha face, né, gente? Passei o corretivo aqui Passei o hidratante E aí agora eu vou acabar de me arrumar Que daqui a pouquinho eu tenho que estar na casa da cliente Agora sim estou prontinha para sair, né? Minha roupita de hoje E aí o Thiago vai me deixar lá nesse trabalho E depois a gente tem um churrasco pra aí Então ele vai me deixar lá Vai pro churrasco com o Luquinhas E aí depois eu encontro com eles lá E olha esse rapaz aqui Como que ele tá lindo Com a camisa do dinossauro Um shortinho lindo E com esse tênis lindo, né, filho? Quem tá lindo da mamãe? Eu Ai, que animação Quem vai brincar com o B? Eu Isso você quer, né, filho? Eu Então vamos, senão a mamãe vai atrasar Estamos aqui no churrasquinho Quase na hora do Luquinhas dormir Já tá chato de sono Tá correndo Tá brincando Mas a gente tá aproveitando Olha a Dinda do Lucas E o B? Beijo, Lucas apareceu Beijo, Lucas apareceu Beijo, Lucas apareceu Todos juntos Vai pro YouTube, hein? Oi! A gente saiu lá da casa dos nossos amigos, né, do churrasco E o nosso carro tava estacionado no shopping Porque a gente não conseguiu vaga por lá E o shopping já tá quase fechando Já são quase 10 horas A gente veio pegar o carro Senão o carro ia ficar preso E agora a gente tá indo pra cá Olha o estado do Luquinhas no meio do shopping Minha mala de trabalho Tiago carregando E ele atrás De boa Eita! Um acidente, papai Levanta, filho Levanta rápido Então vai Mas segura direito, filho Segura forte Bem forte Isso! Bom dia, pessoal Domingo de manhã cedinho Já tomamos café Acordamos bem cedo Hoje pra um domingo Até porque ontem A gente vai dormir Até um pouquinho mais tarde Do que o costume Luquinhas teve uma noite de sono Um pouquinho agitada Não sei se ele teve pesadelo Não sei o que foi Mas ele ficava chorando Acordando e chorando Sabe? Vai à piscina Você vai aonde, filho? À piscina Isso! A gente vai na piscina Tá porquinho Porque ontem ele chegou Já dormiu A gente ainda nem tomou banho Né, filho? Ó, ó Não conta pra ninguém Que a gente não tomou banho Né, filho? É Agora Então a mamãe vai ali Eu coloquei roupa na máquina Porque tinha muita roupa pra lavar Eu falei Cara, eu tenho que colocar Porque senão o tempo vai mudar E depois vai ser bem mais difícil, né? Porque não bate tanto sol aqui Então eu vou só no mercadinho Comprar um amaciante Porque o meu acabou E aí quando eu voltar A gente vai se arrumar Pra ir aonde? Aonde? A casa da vovó Também Antes da casa da vovó A gente vai aonde? A piscina Na piscina, pessoal Quando a mamãe voltar A gente vai na piscina Depois na casa da vovó Pegamos o bolinho da vovó Já estamos por aqui E o Luquinhas está ali, ó Papando com a Titi E você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Estamos voltando pra casa agora Acabamos de sair da casa da vovó E, gente, o Lucas está Muito, muito, muito cansado Tem horas que ele para assim Ele meio que quase dorme Mas ele não dá o braço a torcer Achei, inclusive, que ele ia dormir no carro Mas até agora nada Ele está super agitado, gente E é isso A gente vai pra casa agora O sol Tentar descansar um pouquinho Pra terminar o nosso final de semana Ai, que sol, que sol Quem vai dormir, filho? Descansar um pouquinho? Sim Você vai, filho? Então vem aconchego aqui da mamãe Aconchego, filho Ele quer o aconchego pra mim Dorme um pouquinho, filho Tentei de todas as formas Fazer o Luquinhas dormir A gente chegou em casa Ai, a gente já foi direto pra cama Pra ver se ele dormia E descansava Porque eu estava vendo Que ele estava com sono Mas não adiantou A gente ficou lá um tempão A gente viu o filme Viu o desenho e nada Ai, a gente já estava até de pijama O que aconteceu Foi que começou a bater a fome Então a gente veio pra cozinha E vamos fazer o que, filho? Pastel Quem gosta de pastel? Eu E é isso, gente Noite de domingo Finalizando aqui Fazendo um pastelzinho Vou deixar o nome do Obrigado.